Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir John Wick, um novo dia para matar. E aí, vira eterno ou vai para o inferno? Primeiro John Wick é um filme, vamos dizer, bastante interessante. Ele é um filme de ação que se propõe a ser um daqueles filmes antigos de ação que a gente assistia e que parece que vai ser ruim, parece que não vai funcionar, parece que vai ser uma bomba e no final. É um exercício de gênero muito divertido, legal, dá para assistir, dá para se divertir, entretém, é bem filmado, as atuações são boas, as cenas de ação são muito boas. Então é um filme que te surpreende bastante. E para minha surpresa, nesse segundo filme eles conseguem repetir o feito deles. Ou seja, eles conseguem fazer a mesma coisa do primeiro e manter um nível, o que é bem difícil. Esse novo John Wick não vai inventar roda, ele não vai se propor a ter uma história diferente, ele é basicamente a mesma coisa do filme anterior, só que com a mesma qualidade, com o mesmo trabalho de direção, com o mesmo trabalho nas cenas de ação, com atores bons também, eu gosto do Keanu Reeves. Ele funciona com aquela cara canastrona dele, que em outros filmes, por exemplo, não funciona, mas que nesse gênero funciona. Então ele é uma grata surpresa. Sobre a história, rapidinho. Depois dos acontecimentos do primeiro filme, ele decide se aposentar e não quer mais trabalhar na área, não quer mais saber de lutar, não quer mais saber de encrenca. Só que ele acaba sendo colocado na encrenca. Enfim, acaba ameaçando ele de novo e ele tem que voltar pra vida. Ou seja, não tem nada de novo. Nada mesmo. A história parece, quando tu lê a sinopse, tu pensa, nossa, vai ser ruim. E não, não é ruim. É um filme de ação muito bom, é um exercício de gênero, tá? Sabe? É um filme de ação. Ele tem todos os clichês de ação bem feitos. E é por isso que ele funciona. Não tem nem muito o que dizer, não tem muito o que explorar. Só que eu digo é, assistam. E vai de boa no cinema. Vai tranquilo, vai pra se divertir e pra ver um filme que é bem feito. Que não vai te enganar, que não é absurdo. É um filme de ação à moda antiga, que funciona, sem pretensão e divertido de ver. Assim como o primeiro. Se não viu o primeiro, assista o primeiro e depois vai assistir esse segundo. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, eu tenho um sistema de notas um pouco diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota pra John Wick, um novo dia para matar, é um B+. Ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, dá o curtir aí embaixo, dá o like básico. Se você é novo por aqui, te inscreve no nosso canal do YouTube. Ou te inscreve na nossa página no facebook.com.br E tem o nosso site também, cineeterno.com. E até uma próxima.